Oi meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu ontem não teve vídeo, não liberei vídeo pra vocês, eu tinha vídeo gravado já ali na sequência, programado já pra liberar pra ontem, mas eu acabei cancelando porque no sábado eu fiz o vídeo da última compra que eu fiz aqui pra supostamente última compra, né gente? Porque sempre acaba faltando uma coisinha ou outra. Porque na verdade ainda tem uns dias pela frente aqui, ainda tem mais uma semana ou um pouquinho mais pra eu ficar aqui em Portugal. Então eu já gravei alguns vídeos, vai ter vídeo ainda que tá engatilhado pra ser liberado aí pra vocês, mas eu quis vir falar com vocês que tem muita gente que está chegando agora no canal e não sabe por que que eu estou aqui, por que que eu vou pro Brasil, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra comentar com essas pessoas que tem às vezes curiosidade de saber por que que eu tô indo pra lá, será que eu vou embora, não vou voltar mais? Então gente, pra quem não tá acompanhando o meu canal desde o começo, eu moro em Portugal e eu vou uma vez por ano para o Brasil, porque eu tenho minhas coisas lá também, que eu tenho que resolver, eu tenho que ver. E também gente, porque eu amo o Brasil, eu não vim embora aqui de Portugal como muitas pessoas que vêm falando, ai porque o Brasil é ruim, porque o Brasil é sorte sua de estar morando em Portugal, não gente, eu não vim, quem sabe, quem me acompanha desde o princípio sabe que eu tinha uma vida boa no Brasil também, eu morava em navegantes, eu ia na praia, eu tinha uma, morava uma quadra da praia, ia pra lá todos os dias, mas eu tive essa oportunidade de vir pra cá e eu amo Portugal também. Então não é porque eu amo um lugar que eu deixo de amar o outro lugar, então eu amo Portugal e amo o Brasil. Tem problemas o Brasil? Tem. Tem problemas Portugal? Tem. Qual é o melhor, qual é o pior? Vai depender de quem está vivendo e o que procura pra viver. Pra mim, ambos os países são bons, eu amo os dois países. Então eu moro em Portugal e vou para o Brasil uma vez por ano. Eu comprei o ano passado uma passagem ida e volta, mas eu me arrependi porque eu acabei ficando lá, acho que deu dois meses que eu comprei ida e volta e eu tive que voltar porque já estava comprada a passagem. Daí pra você fazer a alteração de voo, você tem que pagar uma multa, tudo. Então desta vez eu comprei só de ida, mas isso não significa que eu não vou voltar. Eu só comprei só de ida porque eu quero ter mais liberdade de ficar lá mais tempo ou menos tempo conforme a minha vontade. Eu sou uma pessoa muito livre, gente, eu não me apego a nada. Tanto é que às vezes a pessoa pergunta, você tem planos de voltar? Eu tenho intenção de voltar porque eu moro aqui. Agora, gente, quem que pode fazer plano na situação mundial que nós estamos vivendo? Não tem como fazer plano, né? Você faz um plano hoje, amanhã que nem, por exemplo, eu tinha um projeto aqui, um plano, né? Entre aspas, de ir pra Lisboa, ficar lá uma semaninha e tal, mas aí acabou saindo um decreto justamente no dia que eu tinha programado pra ir pra Lisboa que tá impedido de ir, não pode transitar de um conselho pro outro. Então, quer dizer, eu vou ter que remanejar toda essa minha ida pra lá pra poder embarcar em Lisboa. Então, gente, é tudo muito incerto hoje em dia. Não dá pra você falar, ai, vai ser assim. Não sei. Como eu digo, eu estou indo com a passagem de ida e com a intenção de voltar. Tanto é que eu vou deixar panela, vou deixar roupa, vou deixar um monte de coisa aqui na casa que a dona Isabel vai guardar pra mim porque eu quero voltar. Mas eu não sei quando eu vou voltar. Eu não sei se eu vou ficar lá um mês e vou voltar. Eu não sei se eu vou ficar lá dois, três meses e vou voltar. Eu posso ficar no Brasil até seis meses consecutivos ou oito meses intercalados, que eu não perco a minha residência. Mas tudo isso dentro dos três anos que eu tenho no período da minha residência. Então, eu tenho que fazer cálculos de uma forma que eu possa voltar, não perder a minha residência e ainda sobrar mais meses para os anos vindouros. Porque eu vou precisar ainda nesses três anos voltar para o Brasil. Eu não posso simplesmente vir pra cá e abandonar totalmente lá. Não posso. Então, eu tenho que fazer um plano que eu fique lá os meses que eu possa ficar e depois eu volto pra cá sem perder a minha residência. Porque se não estivesse essa situação que está o mundo, se não tivesse esse estado de emergência que está aqui em Portugal, claro, tudo seria muito mais fácil de falar não, eu vou, daqui três meses eu vou, mas não sei. Eu não sei se vai sair a vacina, se eu vou tomar vacina no Brasil, se eu vou tomar aqui quando eu voltar, se eu vou voltar a vacina já saiu. Eu não quero tomar vacina chinesa, desculpe, eu não quero tomar vacina chinesa. Eu prefiro esperar essa vacina aí da Pfizer que está saindo também. Então, eu prefiro tomar uma mais, um pouquinho mais aí com uma credibilidade maior aos meus olhos. Eu não sou muito ligada em vacina, eu não sou muito ligada em medicamento, apesar de eu ser farmacêutica, mas graças a Deus eu tenho uma boa saúde, eu tenho um bom sistema imunológico, mas sim, eu vou tomar vacina se eu puder ter a minha liberdade de novo. Porque, gente, vou ser sincera com vocês, está complicado, viu? É uma coisa que acaba deprimindo a gente se sair sempre com máscara e agora, de novo, esse estado decretado aqui em Portugal. As pessoas vivem aí com medo aqui, até o Monte mesmo. Nós temos aqui 3.500 habitantes e está com 60 casos ativos, quer dizer, é muito caso ativo para uma vila de 3.500 habitantes. E aí, aqui eu moro a uma quadra e meia aqui da Santa Casa de Misericórdia, que é um lar de idosos aqui. Metade do lar foi contaminado, inclusive funcionários da saúde ali que cuidam dos idosos, né? E muitos idosos também estão tendo recuperação também, graças a Deus. Mas, às vezes, eu passo aqui na rua e eu vejo aquele pessoal lá com aquela roupa de astronauta lá entrando e saindo do lar de idosos. Quer dizer, é um clima que acaba, você, tendo ou não um alto astral, acaba afetando você. Você acaba entrando na mesma energia ali mundial. e olha, gente, que eu medito, eu aplico reiki, vocês sabem que eu sou uma pessoa que procuro ter um alto astral ali, lidar bem com as coisas da vida. Eu sou uma pessoa desapegada, não me apego em coisas materiais, mas, mesmo assim, isso afeta, gente. Por mais que a gente não queira, a gente tem que estar prestando muita atenção para que a mente da gente não fique vivendo a ilusão do medo. Porque a situação é real, é real. Então, a situação está acontecendo no mundo todo? Está. Mas você não pode viver em função dessa energia de medo abrangendo a sua vida. Por exemplo, as pessoas falam, ah, você não tem medo de viajar? Gente, a pessoa pode ir buscar uma comida no supermercado e contrair. Que garantia que você tem que você não vai pegar uma bendita de uma maçã contaminada lá e vai sujar a tua mão e isso vai entrar dentro de você através de uma maçã, através de uma banana que você vai descascar. Quer dizer, por mais que você tenha cuidado, você pode se contaminar de qualquer forma. Tanto pode ser com uma gripe, como pode ser com uma outra doença qualquer. Quer dizer, você pode cair ali, tropeçar, bater com a cabeça na guia da calçada ali e descer para melhor. É uma coisa assim... A vida na Terra não tem garantias. Você tem que viver de uma forma que você se cuide, mas não tem nenhuma garantia aqui. Então, a gente tem que estar sempre atento para não entrar na energia do medo. Então, é isso que eu tenho focado, porque realmente, às vezes, quando a gente começa a analisar e olhar para a situação da perda de liberdade que a gente tem, a gente acaba ficando realmente um pouco mais depressiva. Mas eu tenho lutado bastante, tanto é que eu tenho comprado coisinhas, tenho ido na lojinha, tenho pedido creminho aqui, creminho ali, um produtinho e tal, até para sair um pouco desse clima. Porque se você ficar nesse clima só dentro de casa e só pensando nessa situação que está, e ainda com viagem marcada, vou ter que desembarcar lá. Então, agora está tendo até dia certo para eu pegar o ônibus. Não tem mais ônibus todos os dias para Lisboa. Então, estou tendo que me reprogramar toda para ir lá. Então, o que eu queria falar nesse vídeo de hoje é assim, eu vou para o Brasil, se Deus quiser, porque até isso a gente fala, né? Eu vou, passagem está comprada, o voo está lá. Até então, o voo está confirmado, porque a primeira vez que eu comprei foi alterado o dia do voo, cancelaram o meu voo, me transferiram para esse voo. Eu até já comentei com vocês num outro vídeo que eu fiz, que cancelaram o meu voo e eu aceitei ir para um outro estado, porque não tinha mais esse voo que eu tinha comprado. Então, agora este está confirmado. Meu lugar está lá confirmado, o voo está confirmado, mas vai saber, já tem uma semana pela frente. Assim como entrou o estado de emergência e não está tendo condições de ir todos os dias aí à vontade para Lisboa, porque Lisboa é um outro conselho, então, não sei até lá se vai ainda ser mantido esse voo, se vai ser cancelado também. Então, nada está certo, ao mesmo tempo que está tudo certo. Então, é assim, está certo o voo, está comprada a passagem, eu vou para o Brasil com passagem de ida. Por quê? Porque eu tenho a residência e posso ficar lá alguns meses e voltar. Vou voltar com um mês? Não sei. Vou voltar com dois? Não sei. Vou voltar com cinco? Não sei. Mas eu tenho até uns cinco meses para ficar lá e voltar. Então, é isso, gente. Eu queria colocar isso para vocês, porque tem muita gente que está acompanhando o canal agora e não sabe, então, que eu moro em Portugal e que, sim, eu tenho vontade de voltar. Vou voltar para Belmonte? Sim. Vou voltar para Belmonte. E depois daqui, conforme for a situação do ano que vem, eu não sei como que vai estar, é que eu vou ver se eu vou viajar de novo, o que eu vou fazer da minha vida. Então, gente, eu nunca faço planos e muito plano fixo e muito plano a longo prazo, porque não dá para fazer, né? A gente não tem aí uma estabilidade para fazer isso daí a longo prazo. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do videozinho de hoje, apenas informativo mesmo aí sobre a minha viagem para as pessoas que estão chegando agora no canal e aquelas que não sabem que eu moro em Portugal. Então, gente, eu moro aqui, tá? Então, deixo um grande abraço para vocês e vai ter mais vídeos essa semana ainda, tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.